Ciro Atacadista, vocês são completos, né Gilberto? Com certeza. Tem até hortifruti, laticínios, os frios, que bábaro esse lugar. Pode vir que você vai comprar muito, vai gastar pouco, porque eles são atacadistas. Vendem grande quantidade, mas vendem também peças separadas. É só vir e aproveitar. Se você não tá em São Paulo, não tem problema, tem loja em Mogi. Você também encontra Ciro em Santos, Guaratinguetá, em São José dos Campos. Pode vir pra cá, porque você vai fazer bom negócio, viu? Eles têm a linha completa, têm promoção Shop Tour e essas promoções vêm pra todas as lojas, Gilberto? Todas as lojas. Olha que beleza, gente. E eu começo mostrando pra você o molho de tomate, esse Sica, é o elefante. Tomate elefante, Sica. Quanto tá custando? R$ 2,00 e... não, R$ 0,44. Ah, esse é baratinho, R$ 0,44 com a qualidade Sica, o extrato elefante que você conhece há tantos anos, né? Café pilão. Café pilão, R$ 2,49. Com 500 gramas, hein? Olha que preço bom. Agora tem mais, linguiça pra aquele churrasquinho, final do ano vai pedir. Quanto tá custando? R$ 2,33. R$ 2,33. Depois de tudo isso, depois da farra, você vai ter que lavar umas roupinhas, não é? Pra deixar tudo bem branco. E aí tá o novo Minerva. Esse sabão tá custando quanto? R$ 2,43. R$ 2,43 com 1 quilo. De segunda a sábado, às 7h às 10h da noite. No domingo, às 8h às 2h da tarde. Até o dia 24 eles vão abrir, tá? Praça Francisco Pereira, número 80. Vila Curuçavela, em São Miguel Paulista. E o telefone daqui? 6135-4000. Não perca tempo, corra pra aproveitar. Eles estão esperando o Ciro Atacadista. Atacadista.